Música Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém, Dona Divina Graça, 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 Você não tem fé Não tem fé Esse negócio de dono divina graça não tá com nada Problema meu Ave Maria Gente em graça A senhora é convosco A senhora é convosco Maceió Acorda Deixa eu dormir mais um pouquinho Acorda Maceió, eu preciso falar com você Acorda Maceió Bora, eu preciso falar com você Deixa eu dormir um pouquinho Por que você não foi ver aquele emprego que o Fernando conseguiu pra você? Esqueci Não é que eu esqueci Cansaram né Esqueceu Maceió Como é que eu ia? Não dormi Não dormi o paciente queima Passei a noite toda e escrevi Não lembra Porra Não vamos conversar depois do amor Maceió Preciso descansar Eu tô cansada sabia Levanta eu quero falar com você Tô cansada sabe Acho que você tá mais que cansada Você tá estressada Tô muito estressada E sabe o que é isso? Esse povo é fora Essa gente ruim com quem você convive Esse povo sem alma Marcelo, eu quero que você saia da minha casa agora Tá? Cansei Você tá nervosa Respira Eu tô nervosa Eu tô nem um pouco Eu não posso viver sem você Você não pode viver sem mim Lenira, eu passei a noite toda trabalhando Eu escrevi a noite toda Saíram coisas lindas Meu amor Eu não quero ouvir mais nada Meu amor, preste atenção Sai agora O que é que fizeram com você? Não fizeram nada comigo Tiraram seu coraçãozinho Sabe o que foi que meteram aí dentro? O cimento Sai agora, Marcelo Eu quero que você saia agora Eu não vou respirar Você tá ouvindo o que eu tô falando, Marcelo? É isso que dá com viver com essa gente Isso não é sangue Isso é óleo diesel que eles têm nas veias Só pensam em dinheiro Sai da minha casa agora Lenny, eu terminei o livro, meu amor Eu terminei o livro Escrevi a noite toda Coisas lindas Eu sinto como se eu tivesse evoluído Eu alcancei alguma coisa E sabe o que foi que eu alcancei? Sim Eu entendi que a poesia mais importante que eu tenho Somos nós Eu e você Não tenta me enganar não, Marcelo Não tô tentando te enganar não, meu amor É a mais pura verdade Não adianta, Marcelo Eu escrevi coisas lindas Lindas Lenny Se você ouvisse, pelo menos Se você me desse uma chance de eu te mostrar Que eu consegui fazer algumas coisas lindas Melhores do que eu tenho feito Toda a minha vida E foi por isso Me mostra O que foi que você fez E foi por isso Porque eu pudei entender que é você É você a minha inspiração Para de enrolação, Marcelo Tá bom Escuta, escuta, escuta Escuta, me escuta Me escuta, tá bom? Acabei de sonhar contigo Acabei de sonhar contigo E em volta do teu corpo Todos tinham alma Tinham casa Comida e uma vida larga Acabei de sonhar contigo Enquanto eu te beijava A paz se fazia e se prorrogava E se esvaiam todas as diferenças Que cristalizam E refinam as raças Acabei de sonhar contigo E se não fosse a certeza Que eu tenho Que todo sonho tem algo de vivo E que nesse seu coração Me resta um abrigo Eu não despertava Eu não despertava Acabou, Marcelo? Lindo, né? Muito lindo E eu juro a você Eu fiz agora Porque você é a minha inspiração, meu amor Porque você é tudo pra mim Foi isso que eu entendi essa noite É Eu adoro, Marcelo O que você fez Adorei É o que é isso? Mas você vai sair da minha casa agora Lenin 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 Oh, meu Deus Lenin, você tá maluca Você não pode viver sem mim Meu amor Lenin Lenin Pensa um pouco Você não pode viver sem mim Nem eu sem você Pelo amor de Deus, Lenin Acredita em mim Me dá um tempo Sai Lenin Por favor Sai, Marcelo Eu tô te pedindo Lenin Sai da minha casa agora Entende Sai, Marcelo Eu tô pedindo Sai Sai, cara Você não vai encontrar ninguém que te amou como eu te amo Você ainda vai voltar pra mim, Lenin Eu te amo, velho Você nunca vai encontrar ninguém que te amou como eu te amo Porra Eu tô te amou como eu te amo Eu tô te amou como eu te amo Eu tô te amou como eu te amo